...comentário e devolver para o senhor poder explicar melhor o que é isso aí que o senhor chama de ideologia de gênero. Onde é que está escrito? Onde é que o senhor leu? Tem algum livro? Tem algum referencial teórico da pedagogia? Explique para a gente aí o que é a ideologia de gênero. Primeiro que o presidente... Candidato, nós vamos contar então o seu tempo de réplica a partir de agora, tá? Por favor. Por favor. Só para refrescar a sua memória, candidato. O presidente que você defende, e a candidata Keke, é um ex-presidiário, e toda a cúpula do seu partido respondeu para o maior escândalo de corrupção no nosso país. De todos os tempos. E ideologia de gênero, você sabe muito bem o que é. Que é trazer para as nossas crianças o trato sexual. A ideologia de gênero, você sabe o que é muito bem isso. Eu gostaria que você respondesse. Se você é a favor ou se você é a contra. Simples. O senhor ainda tem 25 segundos para réplica. O senhor quer continuar ou podemos seguir? Podemos seguir? Tá. Candidato, agora o senhor terá o tempo todo para concluir a sua fala com a réplica. Por favor. Coronel, meu partido é o partido verde. Só para relembrar o senhor. E outra coisa, ideologia de gênero não consta em nenhuma literatura pedagógica, educacional. Eu sou professor, sou pesquisador em educação. Estou há 17 anos na educação e isso não consta em nenhum lugar. Isso que inventaram, chamado de ideologia de gênero, significa um terror. Significa uma grande ameaça à cabeça das famílias que acham, como foi inventado na campanha de 2018, que os professores doutrinam os estudantes, que eles são capazes de influenciar a orientação e a identidade sexual de alguém. A orientação e a identidade sexual não são escolhas. Ninguém escolhe a sua identidade, a sua orientação sexual. As pessoas são o que elas são. Não existe ideologia de gênero. Me desculpe, mas isso é uma viagem. Isso é uma alucinação de determinados sujeitos, pessoas, que por aí saírem espalhando esse tipo de coisa para botar medo nas famílias, para tentar desvirtuar o debate eleitoral. Sabe o que a gente precisa, Coronel Moreno, para a educação? A gente precisa de mais professores nas escolas. A gente precisa de educação integral. Esporte, ciência, tecnologia. A outra coisa é que a gente também precisa, Coronel Moreno, é de formação de professores. Formação boa lá no comecinho, formação continuada. A gente tem que reconhecer os professores e não ficar apontando o dedo, cremada. A gente tem que reconhecer os professores e não ficar apontando o dedo, criminalizando os professores. O meu governo sabe o que vai acontecer, Coronel? Nós vamos valorizar os professores. Nós vamos fazer a discussão da carreira dos profissionais de educação, dos professores, secretários escolares. Nós vamos aumentar o salário dos professores. É isso que a gente vai fazer. Isso é cortina de fumaça. Desculpa, esse debate já ficou para trás, já está superado, já foi completamente desconstruído.